Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? E aí, como passaram o fim de ano? Espero que todos de vocês tenham passado um excelente ano novo, reunidos aí em família, reunidos entre amigos e claro, com a presença do nosso bondoso Deus, não é mesmo? Então meu amigo e minha amiga, primeiro vídeo de 2024, é! E neste vídeo nós vamos trazer tudo o que vai acontecer no Bolsa Família em 2024. E você que é beneficiário do Bolsa Família tem que assistir este vídeo até o final para entender, para verificar o que vai acontecer em 2024 com o Bolsa Família. Qual vai ser o valor? Teremos aumento, vale gás, presença escolar, vacinação, tudo isso em um único vídeo. Então meu querido amigo e minha querida amiga, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like, porque aqui vocês sabem a verdade de uma maneira bem clara, bem segura e bem verdadeira. Claro, informações 100% oficiais. Entenderam? Tranquilíssimo? Então vamos para o que interessa. Sim, pessoal, já ia esquecendo. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família também lá no Instagram, ok? Agora meu amigo, agora minha querida amiga, prestem muita atenção. Bolsa Família 2024. É, o Bolsa Família de 2023 passou por várias mudanças, principalmente quando o presidente Lula assumiu a presidência do Brasil. Primeira coisa que o presidente fez, diz ele, quer dizer, está na lei, não é? Que manteve o Bolsa Família em 600 reais e colocou o que? Os adicionais. Adicionais de 150, adicionais de 50 reais. Tudo isso faz parte do Bolsa Família. E nós já vamos agora linkar com o primeiro assunto do Bolsa Família de 2024. É, e um assunto que vocês me perguntam todos os dias. Jefferson, qual será o valor do Bolsa Família em 2024? Informação oficial para vocês. O valor do Bolsa Família será o mesmo valor de 2023. Isso mesmo que vocês estão escutando. Vai ser os mesmos valores. 600 reais no mínimo, tá? Para aquelas pessoas que não estão na regra de proteção, para aquelas pessoas que continuam 100% na regra do Bolsa Família, tá? Também teremos os adicionais de 150 reais para quem? Crianças de 0 até 7 anos de idade incompletos. Ou seja, completou os 7 anos, perde os 150, passa a receber os 50 reais, que também tem direito. 50 reais para quem? Crianças de 7 até adolescentes de 18 anos podem receber os 50 reais. Vem quem mais? Gestantes. Tem que ter o acompanhamento pré-natal. Várias pessoas dizem assim, Jefferson, eu estou gestante, minha esposa está grávida, mas não recebe os 50 reais. O que ela deve fazer? Deve ir lá no postinho, pega o acompanhamento gestacional e ela mesmo leva lá no CRAS, para que possa agilizar essa liberação dos 50 reais, ok? Também nós temos 50 reais para quem? Para aquelas mulheres que estão amamentando. É o famoso benefício para as nutrizes. Você que está amamentando a sua criança de 0 até os 7 meses incompletos, essa criança também tem direito aos 5 reais mais os 150. Entendeu? Tranquilo? Também, pessoal, esses valores, eles estão alencados, estão ali agregados com o valor do Vale Gás. Além do Bolsa Família de 600 reais, além do adicional de 150, além dos 50 reais para todos aqueles outros beneficiários que nós acabamos de verificar, temos também o Vale Gás. Agora, pessoal, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Muitas pessoas dizem, Jefferson, eu não recebo o Vale Gás. Eu sei que milhares de pessoas, milhões de pessoas, não recebem o Vale Gás. Hoje, presta atenção no que eu vou dizer, hoje só recebe o Vale Gás aproximadamente 5,5 milhões de pessoas. Pois é, enquanto ali mais de 15 milhões, 16 milhões aproximadamente, ficam de fora do Vale Gás. É, pessoal, fora também aquelas pessoas do BPC Lourdes que não recebem o Vale Gás e, a princípio, não irão receber. Só vai continuar recebendo aquelas pessoas que já recebem. Vamos ter novos beneficiários? Sim, vamos ter novos beneficiários. Não existe cadastro para ser feito, para receber o Vale Gás. Não, não. O pagamento do Vale Gás, ele é organizado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social. E o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, é ele quem escolhe quem recebe e quem não recebe. Simples. Agora, presta atenção, não é... Ah, eu vou escolher fulano... Não, não, não. Eles têm os critérios. Quais são os critérios para vocês receberem o Vale Gás hoje? Sua família ser numerosa. Um exemplo, as pessoas que moram na mesma casa que você. Tem ali mais de 5 ou 6 pessoas que moram na mesma casa. Isso mesmo, pessoal. E a renda per capita dessas pessoas estejam abaixo de R$109. Muitas pessoas que moram sozinhas perguntam, Jefferson, eu não recebo o Vale Gás. E nem vai receber, certo? A princípio, não vai receber. Só vai receber aquelas famílias que tem muitas pessoas morando na mesma casa e também onde a renda per capita, ela é abaixo de R$109. Entendido? Tranquilo? Beleza? Agora vamos falar das condicionalidades. Pessoal, vocês sabem que para você receber o Bolsa Família tem regras a seguirem, tá? Tem lá a lei 14.601. É, 14.601 que é a lei do Bolsa Família. Você pode pesquisar aí. E nessa lei ela diz o seguinte, olha, para você receber o Bolsa Família você tem que, aí diz, receber a renda per capita até R$218. Regra de proteção. Jefferson, o que é regra de proteção? Se a sua renda per capita ela aumentar, ela ficar maior que R$218, você entra na regra de proteção. Vai receber a metade do Bolsa Família por um período de até dois anos. Isso mesmo, vai receber a metade. Ah, Jefferson, mas a minha renda ela não aumentou, mas a mulher do Crais aumentou. Vá lá e peça para ela corrigir esse erro, certo? Se você não tem renda, peça para ela corrigir. Muitas pessoas cometem um erro grave. Chega lá no Crais para atualizar e a mulher do Crais pergunta, olha, qual é a sua renda? Aí você diz, R$600, que é o R$600 do Bolsa Família. Não, pessoal. R$600 do Bolsa Família não entra na sua renda. Então, quando você for falar, atualizar os seus dados lá no Crais, não diga que recebe ali o dinheiro do Bolsa Família. Não precisa você dizer isso, senão o funcionário do Crais vai colocar o valor como se fosse a sua renda, de outra renda, e não é do Bolsa Família. Entendeu aí? Então, tomem cuidado nisso aí, certo? Então, meu amigo e minha amiga, vamos lá. Vocês teriam ali essas condicionalidades, que são outras regras que você tem que obedecer para continuar recebendo o Bolsa Família. E o que são essas condicionalidades? Que foi implantado no governo do presidente Lula. Ele disse o seguinte, olha, para você receber o Bolsa Família, você que tem crianças e você que tem filhos adolescentes, eles têm que vacinar, pesar, ter ali a medição, a altura dele e também a presença escolar. Ah, as famílias que têm crianças de 0 a 7 anos de idade, elas, essas crianças têm que se vacinarem, certo? Elas têm que se vacinarem, é um dos requisitos para você continuar no Bolsa Família, certo? Ah, Jefferson, eu não vou vacinar minha criança. Então, infelizmente, o seu filho, porque não tomou as vacinas, você não vai receber o Bolsa Família. Jefferson, e a vacina da Covid? Pessoal, eu já falei muito sobre isso. A vacina da Covid, ela foi, é incluída no calendário de vacinação pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde disse, olha, nós vamos colocar a vacina da Covid como uma vacina que é um pré-requisito lá no calendário de vacinação. Agora, vamos lá. A lei 14.601, ela diz o seguinte, olha, para você receber o Bolsa Família, você que tem filhos de 0 a 7 anos, os seus filhos têm que se vacinarem de acordo com o calendário de vacinação. Então, se a vacina da Covid vai fazer parte do calendário de vacinação a partir deste ano de 2024, então o seu filho tem que se vacinar com a vacina da Covid. Jefferson, meu filho tem 8 anos, tem 9 anos, tem 10 anos, tem 15 anos, ele precisa se vacinar? Não! A obrigatoriedade é só para crianças de 0 a 7 anos de idade, ok? Tranquilo? Presença escolar. Presta atenção que muitas pessoas têm o benefício bloqueado por conta disso. Presença escolar. O seu filho de 4 até 6 anos de idade tem que estar matriculado e a presença escolar tem que ser de 60% por mês. Entendeu aí? Jefferson, meu filho tem 2 anos, eu preciso colocar ele na escola? Não! Não precisa colocar ele na escola. Só as crianças de 4 até 6 anos precisam comprovar que estão estudando e que tem a presença escolar, ok? Jefferson, e os filhos de 7 até 18 anos? Também tem que estar estudando para continuar a receber o Bolsa Família. E detalhe, não é apenas estar estudando, tem que ter a presença escolar. É, pessoal, de 75%. Se você tem filhos de 7 até 18 anos, eles têm que estar estudando. Jefferson, meu filho já terminou os estudos. Show de bola. Aí não precisa estudar mais, né? Se já terminou os estudos, não precisa estudar mais, ok? Tranquilo? Beleza? Agora, outro ponto importantíssimo. Nome sujo. Presta atenção. Você que está com o nome sujo, pode ficar tranquilo e tranquila que você não vai ter o seu Bolsa Família bloqueado nem cancelado porque está com o nome sujo, ok? Essa informação é oficial. Nós tivemos essa informação do próprio ministro, Wellington Dias, quando fizemos a última live. Ele confirmou que o nome sujo não gera bloqueio no Bolsa Família. Entendeu? Agora, presta atenção. CPF irregular. Você tem que verificar se o seu CPF está regular ou irregular. Se o seu CPF estiver regular, se o seu CPF estiver regular, show de bola, você continua no Bolsa Família. Se o seu CPF estiver irregular como? Então, suspenso ou cancelado, aí você tem que ir na Receita Federal e corrigir esse erro, ok? Lembre-se, nome sujo é uma coisa. CPF irregular é outra coisa. Nome sujo não vai bloquear o seu Bolsa Família. CPF irregular pode bloquear o seu Bolsa Família, ok? Tranquilo? Beleza, meu amigo e minha amiga? Agora, outro ponto importantíssimo. Pessoas que estavam bloqueadas e canceladas. Se vocês fizeram a atualização até o dia 15 de dezembro de 2023 e não tiver nenhuma pendência, vocês irão receber neste mês de janeiro sem nenhum problema, certo? Jefferson, mas o meu está atualizado desde setembro, desde outubro, e eu ainda não recebi o meu Bolsa Família. O que eu faço? Vá no Crais e peça para o funcionário do Crais fazer a reversão do cancelamento. Por quê? Você que estava bloqueado desde outubro, setembro, você já está com o seu Bolsa Família cancelado. E o que você deve fazer? Ir ao Crais e pedir uma reversão do cancelamento. Você tem 90 dias para fazer isso, certo? Se você não fizer isso, aí você vai ficar definitivamente sem o Bolsa Família. Entendeu? Então, esse foi um resumo do que vai acontecer no Bolsa Família neste ano de 2024. Valores, continuam os mesmos. Vale gás, continua sendo pago um mês sim, um mês não. Próximo pagamento é em fevereiro. Segundo o próprio ministério, segundo o próprio ministro, o valor continua de 100% o botijão de gás. Vacinação das crianças, tem sim vacinação, é obrigatório, é uma condicionalidade. Vacina da Covid vai sim ser obrigatória para crianças de 0 até os 7 anos de idade. Se a sua criança tem algum problema com a vacina, pega uma receita do médico, uma declaração do médico, dizendo que ela não pode tomar. Aí você leva lá no Crais, para deixar tudo bem organizado. Presença escolar, tem que ter presença escolar para crianças de 4 até 6 anos, 60%. E crianças de 7 a 18 anos, adolescentes, 75% de presença escolar. Nome sujo, não bloqueia o Bolsa Família. Pode ficar tranquilo e tranquila. CPF irregular, vai na Receita Federal e corrige esse erro. Porque se você tiver com o CPF irregular, você pode perder o seu Bolsa Família sim. Entendido? Tranquilíssimo. Gostaram das informações? Logo mais teremos mais vídeos a partir de amanhã. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!